Hoje eu venho falar relacionado à amizade. Se você é uma pessoa que não tem amigos, realmente você não sabe o que você está perdendo na sua vida, porque você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver amigos, você não está aproveitando o melhor da vida. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne Laboisie. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Então essa é a resenha, rapaziada. Têm amigos, fiéis, não cúmplices. Salve, rapaziada. Estou com essa mountain bike speed. Por que mountain bike speed? Só por causa do Guidão mesmo, tá, pessoal? Porque o Guidão, ele é como se fosse de mountain bike, porém todos os traços, o restante é de speed, tá? As rodas é 700 por 28, tá? O grupo é Shimano, com a traca selada, tá? Do Itaú, freia disco, que é o legal em bicicleta speed, tá? Só tem que calibrar o tanto que tem que ser hoje. E hoje está um dia especial no mundão, né? Ou na Zona Sul, né, rapaziada? Porque olha isso, mano. A neblina que está hoje em São Paulo. Neblina selvagem, moleque. Ai, está no ar puro, né, mano? Todos os parques de São Paulo, top de linha. Estão todos sendo reformados. Então, se você mora perto de qualquer um, eu sou suspeito, como eu vou em todos, né? E é isso aí, rapaziada. Não é porque tem amigos que tem dia que não vai querer ir treinar que você vai deixar de treinar, entendeu? Então, crie autoestima e auto-vontade de querer treinar, mano. Porque isso vai te levar realmente ao sucesso sem você querer. Por quê? Você está treinado, você está pronto para o que der e vier, entendeu? Então é isso, rapaziada. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. Tamo junto, rapaz. Pessoas não éticas A ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos Disposto a servir tão voluntária Uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos Uma vida sem a mesma